Boa tarde, eu sou o General Ajax, para que tenham uma ideia da minha carreira militar, eu comandei um batalhão de plantaria de selva na Amazônia, o primeiro BIS, comandei como coronel as tropas brasileiras no Haiti após o terremoto, já como general comandei a brigada, as tropas sediadas na triplice fronteira Brasil, Argentina e Paraguai, depois comandei a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, onde todos os capitães do Exército Brasileiro se aperfeiçoam, fui diretor de Educação Superior Militar do Exército e, como última missão nativa, fui o comandante das tropas internacionais da ONU, 19 países, de outubro de 2015 a outubro de 2017. Eu sou o último Force Commander da missão. Com essa experiência militar, com essa experiência de vida, eu me dou o direito de transmitir para os meus ex-cadetes, ex-capitães, amigos, militares e familiares, com os quais convivi ao longo de todos esses anos, algumas ideias sobre o que vai acontecer no dia 28. Essa eleição do dia 28 não é uma eleição como outra qualquer. Ela é diferenciada. O principal componente dessa eleição que nós vamos agora nos confrontar é a ideologia. São duas ideologias distintas que vão entrar em choque no dia 28. Por isso ela é diferente. E alguém pode dizer, mas o PT já esteve no governo. Sim, esteve no governo por 13 anos. Só que numa situação diferente. Eles haviam vencido as eleições. E porque levaram o país à pior recessão de sua história, três anos de recessão, e ao maior escândalo de corrupção do planeta, foram escorraçados do poder. A última presidente sofreu um processo legal de impeachment. Agora, eles voltam numa situação diferente. E tenho certeza, eles voltam com sede de vingança. Se eleitos, nós do Exército seremos a principal vítima. Eu, como diretor de Educação Superior Militar, tive que, por várias vezes, explicar o porquê do currículo das nossas escolas militares incluíam certos assuntos. Eles tentaram, no governo do PT, influenciar os nossos currículos. Não conseguiram. Mas não tenham dúvida. Se voltarem ao poder, eles farão, tentarão fazer o que fizeram. A sua ideologia fez em países, por exemplo, como a Venezuela, em que o Exército venezuelano é completamente dominado pelo poder político e seus currículos são influenciados por eles. Isso acontecerá caso eles vençam as eleições. Outro aspecto que pode ser frisado é que essa visão de mundo que o PT representa ela não deu certo em nenhuma nação. Em nenhuma nação. Aliás, o Brasil é um país muito curioso. Há coisas que só existem no Brasil. Como citou o general Mourão, Jabuticaba é uma delas. Outra é um partido cujo candidato a presidente é orientado, dominado e controlado por um presidiário. Então, um dos candidatos a presidente recebe ordem do presídio. É algo curioso. Só tem no Brasil. E outra coisa que só tem no Brasil, além da Jabuticaba, um presidiário controlando um candidato a presidente no segundo turno, é a existência de um ser que está extinto no mundo evoluído, que é o comunista. Só tem no Brasil. Os países mais atrasados ainda têm essa espécie de dinossauro. O comunista, eu costumo dizer que ele é o irmão siamês do fascista. Nessa próxima eleição, então, vocês verão agora, a repetição no segundo turno do que ocorreu no primeiro turno. Uma tentativa de mudar o voto do eleitor de forma subliminada. Exemplo, o porquê. Dez dias antes da eleição, o Bolsonaro tinha em torno de 32% e aumentou em dez dias 70% o número de seus eleitores. Ele passou de 32% para 46% e alguma coisa. Isso representa 70% dos votos que ele tinha. Como isso ocorreu em dez dias? Não é que ocorreu em dez dias. Esse movimento pró-Bolsonaro já existia anteriormente. Ele foi represado, que foi uma forma que os institutos de pesquisa usaram para tentar influenciar o eleitor. É assim. O eleitor indeciso, ele vota no partido vencedor. Se ele vê que o candidato A vai ganhar eleição, o indeciso tende a votar com ele. Quando eu represo o resultado das pesquisas às vésperas das eleições, eu estou influenciando o eleitor indeciso. Só que esse movimento não podia ser escondido, esse movimento pró-Bolsonaro, muito tempo. Aí, quatro dias antes das eleições, eles liberaram. Não conseguiram liberar o de senadores e governadores. Aí nós vimos aquelas aberrações. A Dilma era em primeiro, passou para quatro. O Pimentel em Minas perdeu. O Viana no Acre, a Graziotin no Amazonas, o Suplicy em São Paulo. É que esses aí, eles seguraram a informação até o dia das eleições. O presidente não dava para segurar mais, porque seria um vexame muito maior do que foi. Aquele movimento do ele, ele não, orquestrado, uma semana antes da eleição, era para transformar aquilo ali no que foi aquele movimento de 2013, que começou pequeno, foi crescendo, crescendo em 2013 e desembocou no impeachment. Aquilo foi um balão de ensaio para tentar atingir o Bolsonaro. Não deu certo, porque no dia seguinte, o movimento pró-Bolsonaro foi muito maior. Então, agora, dia 28, até lá, seja um ativista do país. Não ache que a eleição está ganha. Não está ganha. Está quase ganha. Mas, se você convencer um amigo, um indeciso a votar no lado que tem ideal, que tem fé, que eu acredito que dará um destino melhor para o país, você muda, você decide as eleições, sim. Um voto decide as eleições. Participe de carreatas, passeatas, caminhadas, adesive seu carro, fale com seu vizinho, entre nos sites e discuta. Coloque seu nome, mas discuta com argumentos, com lógica, não com fake news. Eles vão dizer que você está usando de fake news. Aliás, o comunista, ele é especialista em acusar o seu adversário daquilo que ele é. Ele chama o adversário de fascista quando o fascista é ele. Mentiroso quando o mentiroso é ele. Isso é uma técnica comunista usada há muitos anos. E ele não diz que ele é comunista. Ele é socialista. O socialista é um comunista envergonhado. E o comunista é um fascista, é irmão seu mesmo do fascista. Então, de dia 28, não esqueça, é decisivo para o país. O candidato Fantoche, o boneco de ventrílogo, recentemente disse que gostaria de participar de um debate com o Bolsonaro na enfermaria, porque os médicos vetaram a participação do Bolsonaro em debates. Eu sugeriria ao Fantoche, a Dade, que ele, antes de ir para a enfermaria, passasse na cela do Adélio, o estripador esquerdista, e pedisse que ele lhe desse o mesmo tratamento que deu ao Bolsonaro. Que ele dedicasse ao Haddad o mesmo tratamento que dedicou ao Bolsonaro. E aí o Haddad, após perder alguns litros de sangue e recuperado, iria para a enfermaria com Bolsonaro e os dois debateriam em condições de igualdade. É uma sugestão que eu dou ao Fantoche ou boneco de ventrílogo. Dia 28, é importante que nós joguemos até o último minuto. O jogo só se ganha quando o juiz apita.